O Cuscuz Paulista foi eleito a pior comida típica brasileira pelo Taste Atlas, que é uma enciclopédia gastronômica famosa por fazer rankings polêmicos. Essa é uma receita que já virou meme nas redes sociais à base de fubá, sardinha, ovos e aí legumes também, milho, ervilha, pode pôr o que você quiser. E o Cuscuz apareceu no topo dessa lista dos piores, num ranking que ia de 0 a 5 apenas com a nota 3, e eles destacaram a apresentação visual do alimento. Segundo a publicação, o Taste Atlas levou em consideração 5.139 avaliações, que foram consideradas legítimas ali pela equipe da enciclopédia. No top 3 das piores comidas típicas brasileiras, o ranking colocou na segunda posição o arroz com pequi, que é muito famoso em Goiás e Minas Gerais também, em alguns lugares. Na terceira posição aparece um biscoitinho famoso no Nordeste chamado tareco. Aí você tá brincando, né, o Taste Atlas? Isso aqui é uma delícia com café. O ranking dos caras ainda conta com salada de maionese, sequilhos, caldo de mocotó, entre outras iguarias brasileiras. Pegou pesado, hein, Taste Atlas? Se você quiser ver o top 10 completo, dá uma passadinha lá em nossa.